Foge, foge, foge! Tchau, morreu! Eita, gente, quase que o matei na frente das câmeras! Aqui é um lugar ótimo pra matar! Não, não é não. Olá, meus lolitos, tudo bem com vocês? Aqui é a Fluttershy, novamente no canal da Luliherity! E hoje eu estou aqui novamente no Among Us, com os nossos inscritos! Então, bora lá jogar! Então, está começando! Eu sou impostora! E, bá! Isso eu não vou gritar, né? Pra não assustar os vizinhos! Mas não vai fazer diferença porque eu grito baixo! Ih, estou tremendo! Ai, estamos com os lolitos! Estou muito feliz, gente! Ai, meu Deus, um salve para todo mundo! Ai, calma, Fluttershy, você vai conseguir matar! Ai, estamos no polos com dois impostores! É, vocês viram! Eu e a Lelê somos impostores! Vamos lá, Fluttershy, vamos lá! Eu tenho... Deixa eu ver as minhas tarefas faltas, né? Enviar scan! Eu acho que não tem jeito de fazer, né, gente? Mas eu vou vir pra cá! Ai, quase que eu matei, mas eu estou com medo! Vai que tem alguém aqui! Ai, não dá pra fazer scan! Ai, quase que eu matei! Min, Min e Y, T! Vem cá, vem cá, ó! Vem cá! Peraí, deixa eu ver! Aí ele sai! Ai! Nossa, eu pensei... Ai, gente! Foge, foge! Eu vou deixar e foge! Ai! A Lelê, ela está ali! A Lelê, gente! Mas calma! Ai, meu Deus! Vamos ver onde dá as tubo! Ai, meu Deus! Por que apertaram no botão? Ai! Ai, vamos escrever... Você é muito fofa, Flutter! Ai! Ô, bicho! Obrigada! Mas foi só pra isso? Ah, então vamos perguntar por quê, né? Por quê? Foi só pra isso? Ai, gente! Estou achando que é o verde claro! Ué! Por quê? Por quê? Suspeito, marrom! Vou escrever assim, né? Gente, eu tenho que dar uma de lino assim! Eu estou muito nervosa, estou tremendo! Por que o verde claro? Lelê me defende! Peraí, suspeito! Vou colocar suspeito, que eu nem lembro mais! Ó, eu não sei, gente, se eu boto nele! Ai, eu não sei, gente! Ai, meu Deus! Não sei, estou desconfiando dele! Ele está suspeito! Ai, eu não sei se eu boto nele! Eu vou de skip! Ai, o Bronco vai skip, então eu vou dar skip também! Joguei-me um! Ai, empatou o Ufa! Por quê, né? Eu não sei! Ai, meu Deus! Calma! Vai dar tudo certo! Pelo menos você já matou um! Ninguém foi agitado! Ai, gente, eu ainda leio isso! Ah, mas tudo bem, né, Flutter Shai? Você está super empolgada, não está? Eu estou! Vamos fechar as portas! Olha lá, fechou! Sim, engraçado! Nossa, quase que eu matei! Peraí, ninguém sabotou! Está tudo bem! Vamos nas camas! Ai, gente, eu estou com um botão ali no kill! Vai que eu aperto assim! Meu Deus! Ai, eu estou presa! Calma, gente! Eu não sei o que eu faço da vida mais! Gente, alguém me segue, por favor! Eu tenho scan! Ai, meu Deus! Eu tenho scan! O corpo não vai estar aqui, né? Nossa, quase que eu matei! Nossa, gente, eu tenho que ficar sozinha! Meu Deus, que susto! O menino desapareceu do nada! Eu acho que... Não sei! Eu acho que não sei, né, Flutter Shai? Tá, Flutter Shai! Você tem que deixar isso tudo legal! Vai, gente! Você tem que me dar força! Deixa o Flutter Like! Por favor, se for novo, se inscreva no canal! Ai, que cantada foi essa? Gente, tem que achar alguém sozinho! É que eu fico muito tensa para ver se... Ah, então ali, ó! Fiquei em silêncio, né? Para concentrar! Pô, vai se dar estranhando o que eu estou seguindo! Vamos entrar aqui, né? Vamos mudar de... Aham! Lê, lê! Será que... Quase que eu matou! Foge, foge, foge! Ai, o Light tá ali! Oi, Light! E... Eita, o Light tá ali! Vamos fingir que tá fazendo task? Ai, gente! Quem matou, hein? Quem? Onde? Vamos colocar só onde, né? Porque quem, gente? Hum, hum, hum... Vermelho! Calma, ninguém é vermelho, nem eu, nem a Lê Lê! Tava com um roxo! Flota, manda um abraço meu para suas amigos? Claro! Heritage, Twilight, Rainbow, Applejack, Pinkie Pie, Spike! Um beijo para vocês! Um abraço, né? E um beijo também! Vermelho tava com um roxo! Ah, e falando de beijo! Um beijo para todos os inscritos! Porque, aqui, ó! Lê Lê, Dark Raptor, John Game, Mimimim, Mimim, YT, Mari, Light, Fashion, Blaze e não! Eu falei rápido, gente, porque tá acabando o tempo! E eu não voltei! Ai, vou ter... Ai, do céu! Ai, pelo menos, né? Ai, eu vou buscar uma... Ih, vida! Vamos ver que... Quem que acusou ela? Foi o... 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 O branco, né? Será que vão tirar o branco? Vamos matar o branco? Vamos matar o branco, gente! Ah, que as luzes! Mas você não vai consertar, né, ô? Ai, gente! Nossa, coisa que eu matei! O John Game tá ali! Vamos... Vamos nas câmeras, Fashion! Vem cá! Lê! Eu e a Lê estamos juntas! Somos as amigas impostoras! Vamos fazer lixo! Ah, mas tem ninguém aqui pra ver, né? Aquilo ali é câmera! Oi! Aqui, ó! Tão olhando nas câmeras! Oi! Eu e a Lê somos inocentes! Eu e a Lê somos inocentes! Gente, quase que eu matei na frente das câmeras! De novo! Ai, gente! Ela vai desconfiar de mim, né? Vou sair... Deixa a Lê seguir um pouquinho, porque a Lê acho que não tá seguindo ninguém! Meu Deus do céu! Eu vou deixar isso, a doida! Ali uma câmera! Eita! Ih, tão divertido! Sem impostor! Meu Deus! Ai, Lê, a gente tem que se separar! Vamos bolar um plano! Será que tem alguém na descontaminação? Eu não sei! A barra é de tesque! Vamos sabotar! Por que eu não tô conseguindo sabotar aqui? É elétrica, tudo! Já tava sabotado! É porque quando as luzes se apagam, gente, é, pros impostores não ficam escuros! É por isso! Ai, Flotechado! Sou uma cena muito nobre! Até sendo impostora! Tchau! Morreu! Eita! Eu acho que eu tô matando mais do que a Lê! Meu Deus! Meu Deus! O verde! Quem matou? Eu acho que eu não matei o verde! É o John Games! Tá bom! Fashion! De novo, fashion! Pra Twilight, pra Harry! Onde? Fashion! Peraí! Não, mas eu... Calma! O fashion já tinha reportado? Corpo perto do laboratório! Porque se ele já tiver reportado, eu posso falar que ele tá suspeito, né? Porque reportou duas vezes, né? Ele reportou duas vezes? Ah, não lembramos! Alguém perto? Ninguém perto! Eu não sei! Eu acho que eu vou dar skip! Porque ninguém falou nada! Sou fã de anime! Que legal! Tá? Eu sou fã de animais! Desconfio do marrom! Ai, quase que a Lelê saiu! Ninguém foi ajetado! Então vamos continuar! Ai! Angel, para de fazer cosquinha! Não é hora! Ai, Angel, para! Aqui é um lugar ótimo pra matar! Não, não é não! Não dá pra eu enfiar tudo aqui! Ai, apagaram as luzes, tá vendo, gente? É porque para os impostores não fica escuro! Todo mundo sabe disso, Fluttershy! É só você que não... A vitória foi para Fluttershy e para a Lelê! Aê! Uhul! Ganhamos! Então agora eu sou tripulante! Agora eu sou! Eu queria ser impostor de novo, né? Quem não queria? Ó, monitorar árvore... Árvore... Gente, eu tenho uma vontade de, tipo, ser esperta aqui e descobrir, assim, quem é um impostor, sabe? Não sei, mas tudo bem! Ai! Ué! Ah tá, já foi, já foi! Isso! Agora tem uma outra aqui... Ai, eu tô sozinha! Que medo! Esse lugar escuro aqui, com goteiras... Ah, aqui tem outra! Deixa eu fazer aqui primeiro! Ai, mais uma roda dessa! Roda, roda! Ai, parece aqueles negócios do pirata, sabe? Tem um corpo ali? Ai! Meu Deus! Ai, meu Deus! É a Lelê aquela, gente? Deixa eu ver se é a Lelê, porque antes era a laranja, é a Lelê! Eu e a Lelê encontramos juntas aquela... É escritório! Escritório! Eu não entendo o que significa GG! É good game! Bom jogo! Hum, alguém perto? Não! Não! Deu pra entender, né? Tocasse kick! Eu acho que ninguém vai desconfiar de mim! Foi a Mimim que morreu! Coitadinha! Ai, que dó, gente! Tinha matado ela primeiro da outra vez! Desculpa! Isso! Skip! Nossa, gente! Eu não quero cair nessa lava! Torçam aí! Pra não cair na lava, deixa o like, tá? Se inscrevam no canal! Tem muitos vídeos divertidos aqui! Comigo e com os outros pôneis! Vamos lá passar o cartão! Ó, um QR Code! Vamos lá! Ai, as luzes! Que medo, gente! Eu morro de medo de morrer no escuro! Não, eu morro de medo de morrer no escuro! Eu morro de medo de morrer no clara! Imagina no escuro! Isso sim, né, Fluttershy? Vamos lá! Ai, gente, eu tô com medo! Estou sozinha! Ai, pelo menos vou arrumar aqui de vez a é! Que susto! Eu tava sozinha! Achei! Nossa! Ai, vocês lembram, né, gente? Vocês lembram que uma vez eu explodi a nave com esses pios! Ah! 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 Fluttershy, porque você não reportou! Eu não vi! Ah! Ah! Ai, não! Ai! Ai! Quem vão desconfiar de mim? O que é isso? Não, não! Não é isso! Quem? Mataram na multidão! Mataram na multidão! Eu não vi quem! Acho que foi o Ciano, não foi? Blaze tava lá! Blaze e o vermelho, né? Pelo que eu me lembre! O vermelho... Não! Quem morreu foi o João Kane! Eu... Eu nem vi! E eu saí correndo ainda pra eles reportar, né? Gente, eu vou votar no Blaze! Não sei, mas eu vou votar nele! Eu tava, mas não vi! Aham! Desconfio do Ciano! Botei nele! Vamos ver quem que vai votar! Gente, eu e a Lele fomos as impostoras antes e agora a gente votou nele! Uma coisa que eu... Imagina se a gente fosse de novo! Ou eu fosse de novo! Uh! Calma! Dois impostores! Dois impostores ainda! Que perigo! Não, não vou explodir de novo, gente! Não vou! Porque vocês já viram no outro vídeo, né? Tudo bem, vamos lá! Tchururutu! Vamos lá, pode achar! Ai, não exagera, Fluttershy! Também você já tá acostumada com o colapso do reator, é isso, né? Acho que aqui é o reator! Vai! Ai! Por que que tá... Gente! Aqui tinha que ter uma pata pros pôneis e pros humanos tinha que ser mão! Ai! Jessie está ali! Oi, Jessie! Ai, meu Deus, de novo! Ai, eu tô tão calma aqui falando baixinho, né? Calma fazendo silêncio e quando vê esse pá, pá, pá... Sumiu! Sumiu! Ah! Vamos seguindo aqui! Seguindo, seguindo, seguindo! E falando nisso... Vocês já seguem a Lully no ensaio? Ah! Yasmin, não! Eu sabia que era você o tempo inteiro! Eu só não acusei porque eu sou boazinha! Ai, nem adianta mais nada, né? Ó, Blaze! Vem cá! Ah! Era o Vermelho! Ai! Eu vou continuar falando o que eu tava falando, mas peraí! Era o Vermelho, gente! Era ele! Era ele! Vocês viram que o Vermelho e o Blaze estavam lá naquela hora, então foi o Vermelho! Tá, falando em seguida... Vocês já seguem a Lully lá no Instagram? Se ainda não, é arroba Lully Heritage! Segue lá depois, hein? A Flutter morreu! Mué! Perdi meus pets de novo! Alguém me ajuda a ficar feliz? Não fica triste, João Game! Você está comigo! Vamos cantar o lar e fazer as tasks pra gente ganhar! Também suspeito Vermelho! Flutter, não! O Angel vai ficar triste! Angel, você ficou triste? Nossa, Angel, eu não sabia! Você não tá triste? Ah, é porque eu não vou te dar mais as saladas que você não gosta? Ah, é porque eu te forço a comer as saladas que você não gosta, né? Ah, mas é pro seu bem, Angel! Vamos ver, vamos ver! Angel, eu não posso falar agora! Angel! Angel! O que? Espera! Tá bom, empatou, né? Vou deixar aí... Morri! Eu tô triste! Não fica triste! Somos coleguinhos... Somos amigos, né? Uma família de lolitas! Ih! Eu fico empolgada, tá? Aparece uma pink... Aqui! Um, dois, três, quatro... De novo! Ai, meu Deus! Mas esse... A lava que a Harold tem medo de cair! Meu Deus! A Harold tem medo de cair! Ai, ai! Eu lembro dessa pedra do vídeo da Harold, gente! No vídeo dela! Eu acho... Eu esqueci o nome! Ah, mas a Harold gravou esses dias aqui! Vai estar aqui em cima nos cards, gente! Ela disse que queria explodir essa pedra! Eu não acredito! Eram os dois! Bem que eu desconfiei desses dois! Mas foi divertido! Fui impostora! Matei e ganhei! Só perdi na última, mas foi muito divertido! Eu espero que vocês tenham gostado! Se gostaram, deixem o clitor like, se inscrevam no canal e ativem o sininho! Seguem a Lula lá no Instagram, que é arroba Lully Heritage! E hoje eu vou mandar um beijo especial para amigas Freibon Dash, para Ana Sofia Gamer e para Márcia Márcia! Beijos! E um beijo pra todos e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho